Eu vou, eu vou participar, batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar. Batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar. Meu abraço fraterno a você querido amigo e irmão. Continuamos a refletir sobre a participação, desta vez falando da participação na liturgia. Durante o período do isolamento ocasionado pela pandemia, as mídias e as redes sociais permitiram aos fiéis permanecer em comunhão com a comunidade eclesial. Mas é preocupante a perigosa inflação das missas televisivas, em que se acaba obscurecendo o sentido do mistério. Alguma dessas celebrações se tornaram espetáculos pouco edificantes. Além disso, acabam fornecendo uma desculpa para aqueles que declaram, eu participo da missa em casa e não preciso ir à igreja. Desta forma, a participação nativa na Eucaristia é desencorajada, reduzida a uma simples devoção solitária e assim esvazia-se a experiência eclesial. Para uma participação real, nós precisamos renovar a consciência de que a missa é uma eucaristia, uma ação de graças, uma celebração. Por vezes, nossas liturgias podem ser entediantes para quem não está presidindo. O tédio das pessoas não é só o tédio de ouvir um pregador que fala por muito tempo. Mas começa quando nada é feito antes da missa para acolher uns aos outros. Quando nada é feito para acolher a Cristo em cada um e em cada uma. Quando nada é feito para poder fazer assembleia. De que renovações precisamos na comunidade para nos constituirmos de verdade como assembleia de irmãos que elevam sua oferta ao Pai? Em virtude do batismo, todos os fiéis são celebrantes. Como afirma o Vaticano II, na Sacro Santo, um concílio número 7. Mas isso mesmo, sendo dito, não é visto, não aparece. Apenas os padres são percebidos como celebrantes e a maioria se sente como figurante numa ação de outros. A imagem de quem preside é a do homem detentor de um poder, de um caráter, de um saber fazer que os outros, aqueles que assistem, não têm. Isso faz com que eu me pergunte, como poderia ser exercida uma presidência que permitisse cada batizado, homem ou mulher, e que toda a assembleia dos batizados realmente exercitasse o seu sacerdócio comum, expressasse aquilo que temos em comum, aquilo que somos em comum, aquilo que deveríamos fazer em comum. Não se trata de mais ou menos cantos, violões, incenso ou movimentos, não. Não é a missa inovadora feita para tentar atrair este ou aquele. O nosso povo deseja dar graças, louvar, cantar a Deus por aquilo que realiza em suas vidas. Mas precisamos deixar que suas vidas entrem na liturgia para que isso aconteça. Necessitamos de uma Eucaristia que, como diz o padre de Lubac, faça da igreja, uma igreja menos preocupada consigo mesma, uma igreja em saída. O concílio diz que a igreja procura, solicita e cuida que todos os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. Participação consciente significa que não basta celebrar. É preciso conhecer o que celebramos para celebrar bem. Participação nativa consiste em uma ação comum da Assembleia celebrante, mostrando que não participa bem da liturgia quem apenas sabe o que se realiza por meio deste ou daquele rito, mas sim quem experimenta a ação litúrgica e se oferece. Para ser piedosa, a participação deve ser um ato interior, orante, e não apenas exterior, uma ação que tem os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Neste sentido, a liturgia é da igreja, pois é obra de Jesus e do seu povo, sua Assembleia a quem está unido. E, ao mesmo tempo, a liturgia é também para a igreja, pois ela nos cristifica, nos torna sempre mais semelhantes a Jesus e nos santifica para darmos testemunho do Evangelho no mundo. Por isso, as ações litúrgicas não são propriedade dos ministros ordenados, mas ações de toda a igreja. Para que a participação do nosso povo na liturgia seja consciente, ativa e piedosa, é preciso reeducar nossas comunidades e os que estão se iniciando na fé para um profundo sentido de ritualidade. Isso não é coisa difícil. Pensemos naquela mãe que aponta o crucifixo para a sua criança e a leva para tocá-lo. Lhe diz que Jesus a ama e pede que a criança jogue um beijinho para ele. Em casa, na catequese, nos encontros pastorais e com a juventude, devemos oferecer estes momentos simples e profundos que utilizam símbolos. A vela, a bíblia, a cruz, o óleo, a água, o fogo, o pão, o vinho, etc. E usa também os gestos rituais com os quais nos relacionamos com Deus. Entrar na igreja, inclinar-se diante do altar, acender uma vela, benzer-se, cruzar as mãos em prece, andar em procissão, cantar, escutar uma leitura, ficar de pé, beijar a bíblia, orar em silêncio, fazer uma prece, partilhar um pedaço de pão, comer o pão, estender a mão, abraçar alguém desejando-lhe a paz, inclinar a cabeça para receber a benção, despedir-se. O que importa é qualificar todas estas ações, realizando-as com a devida intensidade, consciência e sensibilidade. Realizá-las de tal forma que estejamos por inteiro em cada ação, gesto e palavra. Na missa do dia de Natal, agora de 2021, às oito da manhã, na nossa Catedral de Castanhal, havia apenas oitenta pessoas dispersas na grande nave da igreja. Eis um sintoma da crise da participação. Não se ouvia da parte delas nenhum canto, nenhuma resposta. Após as preces dos fiéis, eu convidei todas para subir ao presbitério e se pôr ao redor do altar durante a liturgia eucarística. Foi uma bela surpresa. Ali as pessoas passaram a participar de forma viva, cantando, rezando, respondendo, atentas. De fato, quanto mais nos aproximamos do Senhor e dos irmãos, maior é a nossa vontade de participar. Também o espaço litúrgico tem sua colaboração neste processo. A forma como dispomos o espaço da celebração pode facilitar ou dificultar a participação. Por isso, nas igrejas que projetamos nestes últimos anos, temos colocado o altar no ponto central. É a Assembleia toda ao seu redor. De modo que todos sintam que participam juntos, que celebram juntos a ceia eucarística ao redor de Cristo. O grande eixo em torno do qual gira a vida do cristão e da comunidade. Como a Assembleia litúrgica é a manifestação da igreja, corpo de Cristo, nela o sujeito orante é sempre o nós eclesial. Isto é, a igreja que dialoga com o seu Senhor. Por isso, as orações litúrgicas usam o plural. Bendizemos, rogamos, damos graças. O termo participação e o verbo participar aparecem nas orações litúrgicas, especialmente nas orações da pós-comunhão, indicando sempre uma relação, um ter em comum ou estar em comunhão. Participação vem a ser, de fato, relação, comunicação, identificação de toda a comunidade, em Cristo e com Cristo. Como sempre, algumas perguntas para reflexão. Tendo passado o tempo mais forte da pandemia, eu já retornei à participação presencial na celebração dominical da comunidade? Pergunte-se. Minha participação na liturgia tem sido ativa, consciente e piedosa, ou mecânica e repetitiva? Desejamos tanto ver nossas assembleias orantes participativas. Que Deus abençoe a todos. Recebam a bênção do Senhor e o meu abraço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu vou, eu vou participar, batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar. Batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar. Tchau, tchau.